Ai meu Deus, ai mamãe, ai mamãe, ai meu Deus E a Virgínia compartilhou o momento surto aí, né, do Giseleonardo, o chorinho dele E o biquinho que ele fazia, mas por um tempo ele chorava, a gente sabe que essa família é pra mamar E aí ela falava e ele escutava a voz dela e ficava por um segundo aí caladinho Depois começava a chorar, fazia uns biquinhos, super natural E ela também questionou que o olhinho dele não abre muito Ele fica bem pequenininho, esse olhinhozinho, rasgadinho, lembrando coreano, japonês, né Mas deve ser só uma fase, o olho dele vai abrir Mas ela questionou que o olho dele não abre mais que isso Que ela queria ver a cor do olho dele, que ele queria ver ele de olho aberto certinho Mas ele não abre muito o olho, fica com o olho bem pequenininho E aí